Olá, eu sou a Pandeira Diniz do blog Sapore Divino e mais um vídeo da nossa série Inside Wine, onde você está aprendendo um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. E hoje vamos falar de uma uva tinta autóctona aqui da Itália, a Sagrantino. Essa uva é cultivada na região da Úbrea, mais especificamente numa pequena cidade de Monte Falco e seus arredores. Apesar do seu cultivo ser milenar, ela obteve um grande sucesso nos últimos 30 anos. Os primeiros registros encontrados sobre essa uva datam de 1100 e sua história está intimamente ligada à igreja. Dizem que o nome Sagrantino deriva do seu uso sagrado durante eventos religiosos da igreja católica. Estaria mais intimamente ligada à palavra sacro e era um vinho doce utilizado no momento da comunhão. Essa uva renasce graças à dedicação de um produtor da região chamado Arnaldo Caprai, que faz com que a uva Sagrantino seja conhecida internacionalmente e se torne um símbolo da região da Úmbria, que fica situada na parte central da Itália. Só para se ter uma ideia, no início do ano 2000 até 2010, a superfície de plantio dessa uva praticamente quintuplicou. Os produtores focaram ainda mais na qualidade, reduzindo a produtividade dos vinhedos e acentuando as melhores características para compor esse vinho Sagrantino. Mas voltando à nossa uva, ela possui uma casca grossa e é considerada uma das uvas mais tânicas dentre todas as variedades conhecidas no mundo. Produz vinhos com aromas de ameixa, murango e cereja. Notas picantes e, como já dito anteriormente, muitos taninos. Encontramos seus vinhos nas versões seca, o Sagrantino de Montefalco, mas também na sua versão doce. Mais especificamente, um vinho passito, chamado Sagrantino de Montefalco Passito. Passito é um tipo de vinho de sobremesa italiano, feito com uvas que passam por um processo de secagem antes de serem vinificadas. Para harmonizar o vinho Sagrantino, na versão tinto, seco, nada melhor que carnes grelhadas, carnes de caça e, quem sabe, até mesmo um churrasco. Já para a versão doce, ótimas escolhas são queijos azuis e sobremesas típicas italianas. E, quem sabe, até mesmo um chocolate. Bem, esse foi o nosso vídeo sobre a uva Sagrantino, que é uma das uvas mais tânicas do mundo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu comentário aqui embaixo. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem um vídeo por dia falando sobre o maravilhoso mundo dos vinhos. Compartilhe também o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais. E, se você quiser fazer parte da nossa lista VIP, em algum lugar aqui do vídeo vai aparecer um link, ou, então, na descrição do texto, você vai lá, clica, coloca o seu e-mail. Você vai poder fazer o download do nosso e-book, o Seis Passos, para se tornar um expert em vinho. A gente se vê amanhã num vídeo, assim, rapidinho, sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos aqui no Inside Line. Tchau!